Gotas de Misericórdia, um programa que te ajuda a trilhar um caminho de confiança na misericórdia do coração de Jesus, por meio da intercessão de Santa Faustina. Apresentação, missionária Paula Gontijo. Mais uma vez nos unimos em oração com o nosso programa Gotas de Misericórdia, hoje sexta-feira, já quase aí encerrando nossa semana. Hoje convido você, unamos a nossa oração intercedendo, pedindo por todos os sacerdotes no mundo inteiro. Rezando com você hoje o número 940 e 41 do Diário de Santa Faustina, vamos encontrar ela mesma nos dizendo. Ó Jesus, dai-nos sacerdotes zelosos e santos. Quantas almas procuram sinceramente a santidade e não conseguindo dar conta sozinhas, quando vêm os momentos de provações, abandonam o caminho da perfeição. Como é grande a dignidade do sacerdote, mas também é grande a sua responsabilidade. Muito foi dado, ó sacerdote, mas também muito será exigido de ti. Nesse trecho do Diário de Santa Faustina, encontramos aqui uma prece bonita que ela faz ao coração de Jesus, suplicando os sacerdotes zelosos e santos. O sacerdote que é o homem da Eucaristia, do confessionário, da oração, da intimidade com Deus. E por que não dizer também o homem da misericórdia? Muitas vezes, quando precisamos da misericórdia, do perdão de Deus, procuramos a absolvição através das mãos das palavras do sacerdote. Interessante o que diz aqui Santa Faustina a respeito dessa grande missão. Que muitas almas não conseguem, muitas vezes, viver a santidade, porque não conseguem sozinhas e precisam dessa ajuda. Muitas vezes essa ajuda vem por parte de um sacerdote. Por isso que é tão importante nossa oração por eles. Porque como ela mesma disse aqui, a missão do sacerdote é grande. A responsabilidade deles é muito grande. Muito foi dado para eles, mas também muito será exigido. E os sacerdotes são homens que precisam também da nossa oração, porque são frágeis. Mas trazem em si uma missão muito grande. Por isso hoje com você eu quero também rezar por todos os padres. Você que me acompanha, quero que você traga também agora ao seu coração, a sua oração. O padre da sua paróquia, aquele que atende suas confissões, celebra a Santa Missa na igreja que você participa. Ou talvez aquele padre que você sabe que está enfermo, precisando de ajuda. E nós nos unimos através desse programa, implorando hoje por todos os sacerdotes, todos os padres, inclusive nossos bispos, nosso Papa, pedindo que a misericórdia de Deus primeiramente os alcance. E que nós sejamos capazes de beber dessa misericórdia pelas mãos, pelo coração, pelas palavras dos nossos padres. Rezemos juntos. Jesus, eu confio em vós. Obrigada pela companhia. Que a graça de Deus continue alcançando você. Que a graça de Deus.